Arquitetura Baluartada e Património Unesco foi o mote para mais uma edição do Seminário Internacional de Almeida. Durante dois dias foram debatidos vários temas ligados à arquitetura Baluartada com diversos oradores convidados. O seminário que se realiza este ano na sua 15ª edição consiste na reunião de especialistas para produção de conhecimento em torno da discussão sobre o valor do património da fortificação moderna, a fortificação do século XVII, de que Portugal tem um conjunto extraordinariamente bem conservado, designadamente na raia, por causa das necessidades de defesa durante a Guerra da Restauração de 1640. O tema deste seminário é muito ligado, está muito ligado à conclusão da redação do dossiê para a apresentação à Unesco. Um seminário importante na candidatura ao Património Mundial da Unesco. É muito importante para o Conselho. Têm sido todas as discussões que têm sido feitas aqui no seminário que têm servido de base para a candidatura de Almeida ao Património da Humanidade, em conjunto com Valença e Irma Arvão. Continuamos nesta candidatura das Fortalezas Baluartadas da Raia. Estamos numa fase de conclusões. O dossiê foi entregue e foi analisado. Foi considerado um dossiê bem organizado. Estão muitas expectativas criadas em torno desta candidatura. Ainda há questões para limar, porque também a exigência é muita. E este seminário serve para discutir essas questões, serve para colocar e para projetar o futuro de Almeida e também das Fortalezas Baluartadas da Raia, que é um desígnio nacional importante para desenvolvermos. Dois dias, onde o Centro de Estudos de Arquitetura Militar de Almeida foi o epicentro de uma reflexão sobre a arquitetura baluartada e o património da Unesco. Legenda Adriana Zanotto